Música Olha só, você fala pro senhor seu namorado Que eu tava com muito problema aqui na fábrica E que eu quero me resolver com ele Apesar dele ser um insuportável Muito chato, reclamão E tentar sempre se aproveitar da fábrica Que eu vou aturar ele por causa de você Deixa eu falar com umas palavras Tá amor, eu sei que ela não sabe de nada Mas já faz mó tempão que a gente tá ficando Poxa, se decide entre as duas O que é isso que eu acabei de ouvir? Eu vou te dar um minuto pra você me explicar O que é isso que eu ouvi? Preste atenção, preste atenção, vem cá Não, você volta aqui O que é isso que eu ouvi? O que é isso que eu ouvi? Eu tô falando sério Eu tô falando sério O que é isso que eu ouvi? O que é isso que eu ouvi? Eu te passo o número Não, 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 liga Não vai te atender Eu tô tão forjando meu filho Eu liguei e me atendeu O que ela falou? Entendeu? O que ela falou? Ela falou assim que você tá traindo a tua namorada Cala a boca, Carol Para de mentir É, mas ele me atendeu, é sério Falou o que? Tá, mas ele tá te forjando Eu liguei, pelo menos ele me atendeu Liga aí, liga aí o número Eu tenho um minuto com os comens Cara, eu tô te falando Não Liga aí Qual o número? 011 013 A porra, liguei errado Cala a boca, o leitinho da categoria se envolvendo também É brincadeira o cara desse O leitinho, caralho Estorne, f*** Pelo amor de Deus Ih, vou nem falar quem é Vou nem falar quem é Ele conhece Mas antes dela mudar essa foto aqui, era uma foto de um homem Vou nem falar quem é Quem que é? Era a foto de um homem boiro Era a foto de um homem que ele tinha um cabelo ridículo, igual da Xuxa Liguei errado, liguei errado Era uma voz estranha E agora eu coloco o de uma mulher cara de danada Não, você acha que era de danada Olha no fundo dos meus olhos Nossa, essas polícia aqui também tá brincadeira Nossa, já tô estressada Com essas polícia aqui eu já vou sair matando um já Hoje que eu vou presa Com um canifete aqui, vai errar aí Não, não, não Ah, tem outra questão Espera aí, cara, tô resolvendo volta Da minha vida, Birodênis Daqui a pouco eu te ligo Mano, o que é que essa polícia tá fazendo aqui, mano? Não é possível Mano, é brincadeira que tem... Que tem... Não é louca? Que que essas polícia tão fazendo aqui, mano? Ah, não, véi Eles tão manchando a cena aqui Que que eles tão fazendo Justo aqui Tem 300 mil lugar pra ir Olha ali embaixo a rodinha dele virando Que ele não tá conseguindo sair Ah, vou dar, vou dar misericórdia Oh, temos outra questão familiar aqui Meu Deus Pelo amor de Deus Nossa, peraí que eu acho que eu vou lá ajudar ele Que misericórdia Pelo amor de Deus Cadê? Cadê seu marido? Já chama seu marido Cadê meu sogro? Ô, Rabessão, você tá conseguindo comer? Então Como é que você tá? Ele tá dormindo Oi? Você tá conseguindo comer? Como é que você tá? Purê, só Purê, purê Eu comecei a comer purê hoje Mas tem temperado Ou só batatinha Não, tipo Batata, azeite e sal Pode mais nada Então, mas essa semana Tipo, aí eu Semana que vem Começo a comer Carne moída Com arroz papado Tá ligado? Gol ninin Aham Aham Ai, que bonitinha Ai, depois Ai, depois Eu vou poder comer normal Aos poucos Ai, que bom Que você já tá conseguindo comer alguma coisa Uhum E já fica bem Mano, o que é que esse carro Tá arrumando ali embaixo, cara? Tô enguiçado Não, eu vou desenguiçar ele pra ele Que que é isso? Ó Aê Vamos lá Vamos lá continuar a conversa, pessoal Eu não quero nunca mais tocar essa ação Desagradável Vamos lá Por que que não ficou aqui? Mano, eu não sou a sirene Eu tô te forjando, cara Tô falando Ela atendeu Eu liguei Atendeu Só que tava Falou que você tava traindo a Nara Só que A pessoa tava forçando a voz E falando de um jeito diferente Ela tava falando assim Quando alguém tá forçando a voz Falou E falando que eu trai a Nara Falou Quem era essa menina? Quem era essa menina? Não parecia ser uma menina, não Sei lá Era diferente Porque ele tava com uma foto De um homem Aí depois mudou Um homem loiro de terno Loiro de terno? É Exato Um homem loiro de terno É um monte de tatuagem Aí depois ele mudou pra essa foto aqui, ó A menina aí Eu acho que o Storm conhece, tá? Essa menina aqui Que ele falou É verdade Isso aí também é verdade Eu também acho Eu acho que não conheço Só um minutinho, gente Meus ouvidos agradecem Não é o mesmo número Que mandou o áudio pra eles D'altra vez, Nara? Como que é o número? Peraí É 0103 Deixa eu ver se é o mesmo número Dessa mina aqui Nossa, agora eu não vou ter O número da mina, véi Não vou ter É que eu não tenho o número. Calma aí que eu vou achar o número. Irmã, me faz o número. É isso que eu quero ver. Quem vai cobrar vai ser eu, que eu tô cansada dessas patifarias. Não, peraí, peraí, peraí. Eu que vou cobrar isso aí, velho. Vocês estão de brincadeira? O cara me faz passar uma difamação dessas em frente de minha família, minha namorada, amigos da minha namorada. Vai todo mundo cobrar, pronto. Pelo amor de Deus. Você pode ser chato, você pode ser fedorento, você pode ser feio. Dá uma seguradinha também aqui no assunto de família, ou os caras de Johnson? É, fala assim, peraí. Você pode ser o que for. Filho do Mugg? Mas você é um bom cara pra minha irmã. Infelizmente ela gosta de você, não tem o que fazer. E se a pessoa aí tá tentando forjar, aí a gente vai cobrar. É isso. Número 0404. E não é pouco, eu vou cobrar essa pessoa. Não é pouco. Cara, 500 mensagens nesse meu celular, não dá pra achar nada. Mas pelo menos um desodorante podia ter passado. Eu tomei banho, queridas. É melhor você sentir o seu cheirinho aí. É melhor eu sentir o seu mesmo, porque eu já versei com essa roupa tem uns 5 anos. Desde que eu entrei na fábrica. Meu Deus. É que eu tenho vários. Você já viu o guarda-roupa do meu esponho? É o meu é igual. Tem vários. Ô, Nara, pera lá. Eu vou falar com o meu patrão aqui. Tá bom, tá bom. Cheirinho de barbosa. Ih, me mandou uma imagem. Me mandou uma imagem. Pera aí. Passa bem que o Barbosa é meu filho, né? Então, mas eu passo sim. Já te passo. Ô, mulher. Ela vai te mandar... O cara tá me puxando a maior. O cara tá me puxando a maior. O que é isso? Cadê essa foto? Deixa eu ver. Ah, não vai dar, velho. Deixa eu ver. Pera aí, cara. Eu vou fazer uma foto de um grupo de fábrica. Cara, o que é isso, velho? O cara tá simplesmente... Manda pra gente. Deixa a gente ver. O cara tá simplesmente... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que é que eu vou fazer, grupo? Mandei. Tem. Tem. Será que é o DG? Me cheira de montinho. O DG? Nosso filho tá aqui? Não, ele vai com não. Que foto é essa? É ele. Como assim? Que foto é essa? Não tem nada demais, gente. A foto é só... Vai. Não, essa aqui é o SPK, não é? Cara, vocês tão me ouvindo? Vocês tão me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. O cara acabou de mandar. Dessa vez você saiu ileso. Mas o imposto sempre consegue o que quer. O imposto? Não é impostor, não? Mas o imposto... Vai ser o imposto de você colocar o... O que não marca um rolê? Fala que você vai pagar o imposto. Marca com ele. Vamos trombar isso aí. O imposto, cara. Vai ser a burra ali que você vai ver errado. O imposto sempre consegue o que quer. Acho que ele é impostor. Acho que ele... Vai ser o imposto. Ele é bom. Viu? Caria foda. Dessa vez, você saiu ileso. Mas o imposto sempre... O que é isso? Calma. O que? Que foto é essa, madraca? Que mandraca, cara? Oxê. Que isso? Tá louco, mamãe? Olha o que a gente vê. Ele acabou de mandar uma foto da madraca. Ele acabou de mandar uma foto da madraca. Que isso, filho? Deixa eu ver. Eu quero ver as fotos. Cadê? Me manda. Se não, eu vou olhar o seu celular. Eu tô falando. Suu, ainda mandou em breve. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ainda mandou Suu. Suu em japonês é em breve, não é? Cadê? Quem fala mais em inglês? Não, deixa eu dar foto. Deixa eu dar foto. Englês, cara. Englês, cara. Englês, japonês. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha a foto, olha a foto. Puta que páreo. Que boquinha. Tá fazendo cosplay do que o Santinho, pô. Ih, boi é o seu. Olha a foto. Olha a foto. Ah, tô com sede. Tô com sede. Isso aí também é coisa dele, ó. Pelo amor de Deus. Como é que pode, cara? Ficar com sede agora, na hora dessa. Cadê? Ô, Rabertão, manda seu número aí pra mim. Olha aí. Mandei pra vocês. Cara, quem virou da puta, cara? Ih, como ele tem essa foto? Mas eu não posso sempre conseguir. Ih, como ele tem essa foto minha? Ih. Que isso? Mamãe, como ele tem essa foto minha aqui, mamãe? Filho, tu tirou. Eu lá vou saber, pô. Tu tem um... O que você quer de mim? O que você quer de mim? Pode falar. Eu vou surtar daqui a pouco. Calma, galera. Eu vou surtar daqui a pouco. Saiba que você nunca vai ter. Ô, Nara. Você pode me vojar. Pode vir aqui, China. Pode vir aqui. Não precisa ficar aí, não. Não, pode ficar aí. Pode vir aqui. Não tem pra ver, não. Ô, pessoal. Será que leva uma gentilha e comer? Que eu tô, né? Não. Eu quero saber primeiro como é que esse áudio chegou em você e você colocou esse áudio pra eu ouvir. Eu quero entender o que tá acontecendo. A primeira vez, a primeira vez eu tava no carro com a Mandraka. Lá no... Alta Chips? Como é que é o nome? Não. Caralho. Prédios Lee. Exato. E aí? E aí, deu assim. É... Eu atendi o telefone e era esse número me ligando. E aí já falou não sei o que, né? Já falou não sei o que. Falou já um monte já dessa mesma voz aí. De mulher, de mulher. Aí, beleza, né? E aí depois, aí, é... Nós saímos, aí pegou... Ela entrou no carro e aí deu... O Bluetooth foi conectado, sabe? Sweet. Bluetooth ready for elas. Aí deu o Bluetooth conectado. E aí, velho, depois do Bluetooth conectado, começou a soltar um grande áudio no meu carro. Olha o áudio que soltou. Foi bem na hora que ele entrou. E pegou o telefone na mão. Aí conectou o Bluetooth e começou a soltar um tanto de áudio. E aí, depois disso... Não, mas eu não vi nada não. Foi onde? E aí, depois disso, e aí depois disso, nós chegamos aqui, eu peguei o telefone, fiquei ligando, e aí ficou nessa, pessoal. E aí ficou continuando. E agora quem mandou essas mensagens e tava ameaçando, velho. Ainda mandou em breve aqui. Dessa vez, isso é beleza, mas o imposto sempre consegue o que quer. Sum. Sum, a foda mandraka e Sum. Oxi. Será que agora ele vai tentar alguma coisa fuma? Alguém que é bom de interpretação, pode me dizer o que ele quis dizer? Ai, velho, eu sou a dicção dele, não vai dar. O imposto sempre consegue o que quer. É a foda mandraka e colocou em breve. Se ele colocou em breve, pode ser que provavelmente agora seja alguma coisa. Ele vai continuar bem, e a vítima seja a mandraka. Perguntei, perguntei, xinguei ele todo, já falei, você perguntei se era DG, meu filho, que na foto dele não apareceu. Ele nem responde, ele só mandou a mensagem dele. É, então vai ter que esperar. Essas fotos aqui também. Mas foi você que tirou essa foto, mandraka? Não. Eu nem lembro dessa foto aqui. Só tava bêbada. Será que é uma foto antiga e já que é meu telefone? Porque eu lembro desse viaduto ali, que mandou minha foto, esse viaduto ali embaixo do hospital antigo. Lá na primeira season, eu tirei essa foto. Nossa. Que isso, que isso, né? Que ridículo. Nossa. O que é, pessoal? O que, pessoal? Demora boa. Eu lembro de tirar essa foto. Não, eu nunca tirei essa foto aqui, eu nem sei onde é esse lugar aqui que eu tô. Ei, pega e começa o que eu sei. Foi você mesmo ou não? Hoje é ele. Tá mamãe, tá mamãe, tá mamãe. Tá de bom então, tá de bom então. Tá, tem outra questão aqui. Nara. Você se importa se minha filha, tipo, der um abraço e um beijo na bochecha do meu filho? Não. Toma. Eu sou irmão? Sim. Ele que tava com medo. Ele que tava com medo. Ué, eu perguntei se era, você disse que era e pronto. Não foi? Quero o quê? E morreu o assunto. Quero o quê? E a gente discutiu depois sobre isso que você me disse? A gente discutiu? Nós chegamos nessa conclusão. Não. Eu queria... A gente chegou nessa conclusão? Sim. Não chegamos. Não chegamos. Ó gente, vocês saíram do mesmo buraco. E a Nara? E eu? Ah não, pelo amor de Deus. Eu vou embora, véi. Eu vou embora. Não dá, véi. Não tem como, mano. Não tem como. Não. Ó. Sogra. Sogra. Sogrinha, você tem que... Ai, gente. Ainda bem que você tá aqui pra cuidar do seu filho. Porque olha, tá difícil sozinha. Não tá dando. Sério. Não tá dando. Tá difícil essa situação. Ó. Você chegou. Você me falou que foi um beijo no rosto. Certo? Eu perguntei. É um beijo no rosto? Você disse que sim. Certo? Mãe, eu perguntei que eu sempre te dou. Manda um ódio. Manda um ódio, galera. Ai, véi. Ah, você dá em todos os seus irmãos aí. É. Ah, viaja irmão, hein. Misericórdia. É, quer que ela dá em todos mesmo. Não. Não, mas aí, beleza. Ele me disse que era um be... Ele mandou um ódio macabro. Ele mandou um ódio macabro. Quem que ele mandou? Encaminha pra gente. Encaminha pra gente ver. Faz um grupo, mamãe. Coloca todo mundo. O que é esse grupo família? Quem fez esse grupo família? Eu, eu, eu. Tu já fez? Eu não tô, tá excluindo. Eu coloco, calma. Eu também não tô, não. Peraí. Eu não tô, não. Que isso? Que risada é essa? O que é isso? O que é isso, família? 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 Quem tá no grupo da família? Tá eu, o Stormy, a Lares, o Braga... Eu não tô, não. Não tô, não tô, não. Mamãe, você me colocou o último... Você me colocou o meu número lá no chão. Encamei, encamei aí. Encamei aí. Olha o ódio que ele mandou. Tô falando, isso que era um brincante, cara. Não, tem que me botar assim. Eu sou da família. É louco. Você não sabe o... O que é isso? Até o réu. Acabou de cair na pegadinha do Mario Games. Aqui pra ti, pegadinha. Que merda que é isso? Acabou. Que merda... O que é esse áudio, deixa eu ver. O que é esse áudio, velho? 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 Não, acho que tá envolvida nisso. Deixa eu ver o áudio, caralho. Pessoal, eu vou cair. Tem como vocês me levarem lá? Eu acho que eu vou cair. Vamos. Vem, vamos de moto. Não manda esse áudio, eu quero ver. Fique curiosa. Põe no grupo, põe ela no grupo. Dá o seu carro pra mãe. Mandei, mandei. Vamos de moto, é mais rápido. Vamos de moto, vamos de moto. Não, mãe, obrigado. Esse é o seu carro, filho? É, vê se tava aberto. Tá. Não, obrigado, agora não. Bora, mete mais, só eu vou cair. Ele mandou um áudio, ele mandou outro áudio. No caminho. Que merda de áudio é isso que ele tá mandando? Amiga, o quê? Só um minutinho que eu tô ouvindo o áudio dele aqui, viu, Nara? Pera aí. Tá bom. Ai, eu quero te mostrar um negócio depois. E aí, ó, eu quero te mostrar um negócio, ó.